Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que véi, amigas! Parece Natal, cara, é Natal. Os brinquedinhos novos. Uou, 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 uou! Que? Apertando o botão direito, você entra na visão do periscópio. Que? Tipo, eu tô controlando o periscópio agora. Olha a tela, olha a tela normal, Leo. Que tela normal? Fora, é de interior? Não. A de interior? É. Uou, que foda! Uou, uou, uou! Agora sim, a gente é autista de verdade. Será que isso aqui é vidro ou é buraco? É buraco, olha, vou dar close ao rádio. Uou, uou, você viu isso? Uou, uou, que foda! Apeko, não. Ai, 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 ai! Ajeitei, Deco volta, volta! Eu pulei sem querer. Para, Leo porra! Eu tava apertando no espaço. Tranca essa merda aí pra não ficar pulando sem querer. Não, pera ai, eu dei riding back. Eu quero sair dessa porra, eu quero ir como gunner. GUNNER TRANCA ESSA MERDA Trancou? Agora sim Uou Dá pra controlar o periscópio aqui pela câmera em primeira pessoa também Agora que eu percebi Que foda cara, isso é tão foda Vamos pra pesca então? Bora Mercado de peixe ou é só mercado? Mercado de peixe, tem mercado de peixe cara Tu tá olhando ali, mercado de peixe Onde? Ali, mercado de peixe Embaixo da delegacia Caralho, eu peguei um monte de merda agora Nossa, peguei muito Ahn Tá cheio? Eu não peguei nada Eu acho que não dá pra pegar mais nada Porque pesa mais do que um Então eu tô cheio Partiu Tem que puxou Ahn Olha, tá iluminado aqui ainda É Eu vou passar lá na Loja de barco e ver quanto é que é um Tipo um barco com preço bom E que tem um espaço bom também, sabe? Pra pescar Tá indo pra lá agora? Não Eu vou vender, depois sai o dinheiro primeiro Mas a gente pode ir com dinheiro né cara É verdade Vamos aproveitar esse dinheiro e pegar um quad Bora A gente é gordo Comprar ou alugar? Alugar Pra que comprar? Cara, a gente tá alugando mil quad Tipo, foda-se Os quadros estão todos jogados lá Ué, você me cansa não, moleque O meu cara me cansa É que eu parei de correr pra te esperar Sei lá É 3.500 Cara, é só 2... É menos de 2 mil reais de diferença Porque a gente não compra um logo A gente não aluga todos Já alugou? Não, aluga você Você comprou esse? Não, não, aluga você Deco, Deco 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 Deco, volta aqui Eu tenho a grana hein, é melhor a gente não ser assaltado É, exatamente Tô com uma maior grana Ah, eu tenho... É tenso sair da área segura Com tanto dinheiro Eu vou, eu vou chegar até o... Até aqui Uou, Deco, Deco Deco Que, o que? Ficando assim Ah, ah, caralho Eita Cara, na minha visão Eu quase sei como se fosse dar um willy com duas rodas de trás E comecei a sair voando Que que você tá fazendo? Que que você tá fazendo? Onde que a gente tá indo? Guardar meu submarino ali Você vai continuar com o quad E eu vou lá pelo submarino pra guardar na garagem Por que? Pra comprar dois barcos de pesca Vai, vai por aí Deixa eu guardar o submarino Tá Ele tá abaixando minha parede Ixi Ficou lá em cima Um mole Um mole O que está acontecendo na praça? Eu tô ouvindo sirenes Nada Tá acontecendo... Caralho Eu vi um cara se tacando do topo do hospital Eita Isso é você? Olha, 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 olha lá, olha lá, não. O corpo, cara, o corpo, é tão engraçado. Deco, vem de novo, eu quero ver se eu consigo pular. Mentira. Eu consegui. eu não me atropei cara não leva nem dano cara eu vou fazer isso se tentar me atropear de 4x5 não leva dano mesmo né leo aqui também não que foda cara ninja cara não da pra virar de macharré ai caralho ai caralho ai caralho ai caralho quase que eu bati cara manobrar aqui é meio chato é ai eu bati o barro ah o que? o que? o que que houve? o que que houve cara? deco? o que que houve? olha só que que aconteceu? mentira além do mais eu to encalhado aqui ah pera acho que eu consigo subir vai acho que ali ali que aparece o botão ai caralho você vai dar um flip? o que? não sei não sei eu não consigo alcançar o veico calma ai tenta entrar no meu eu to tentando manobrar só que não to conseguindo é muito chato manobrar cara até parece que é assim no the hell mas é da pra achei boa e agora? da pra dar uma charraia ou esse aqui é um empurrãozinho? eu acho que eu vou dar um flip é é tenta dar um flip vamo ver se vai dar certo como é só andar como é que você conseguiu essa façanha? é quando ele vira ele continua virado é sim você tem que se acostumar a dirigir barco cara boa 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 não é um flip é puxa partiu pelo menos não danificou tenta não bater de novo essa façanha é foda que porra deco 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 o que que foi isso? eu não to acreditar cadê o barco? cadê o cadê o cadê o barco? cadê o cadê o barco? onde? aqui 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 que porra ah eu to vendo o barco caralho teco como? 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 eu ia fazer de novo e falar ai ele foi invocável demais ai ele foi invocável demais ai ele bateu em fundi ainda bem que é sempre o único cara cara se não fosse na zona segura você teria morrido e ficaria puto exatamente lá se vão mais 33 mil pra comprar um barco novo é só uma ida minha e volta é cara a gente porra se a gente ficar fazendo isso a gente não vai lucrar tanto a gente tem que parar de gastar dinheiro a toa né deco ah ah fala nada não que se não fosse por mim nada disso teria acontecido ta bom pode ser ta não para de gastar também porra eu só ouvi o barulho da explosão ahahahah tranquilo hein é aqui cara é aqui cara rapaz aqui 360 mil no banco foreign cara cara não quanto você tem no total? Então, sobra 460 mil, cara Olha, um pescador como nós Walter Ele é preto Esse camufo Ele não tem o estilo, ele é pobre Amizade Cara, vai sobrar 460 mil Achamos um autista como nós Isso é lindo, cara Olha minha cara, olha minha cabeça Ela fica mexendo pra cima, né? Cara, bota em primeira pessoa e rola Eu sei Tá, chega Vamos fazer coisas Ai Eu sei lá, mas... Eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá Obrigado.